Então tá, vamos ver. Não, longe. Agora vai pro Ronaldo. Ronaldo. É melhor ele. Ai. Ai. Vamos ver, hein. Ai. Deixa eu ver. Vai tentar, Xuxa? Ai, agora sim. Se ela acertar, a gente vai embora, mano. Se ela acertar, a gente vai embora. Que isso? Virei aqui, vou falar. Tá me escondendo o jogo. Vem cá, Xuxa. Se cair, você consegue, ó. Só dá na coxa dela. Vai, na coxa. Começa você. Isso. Ai. Boa bola. Vamos lá, Binadinho. Se um deles acertar, nós vamos lá. Se um deles acertar, a gente vai ter que ir embora. E correndo, né? Tá perto. Vai lá, Ceará. Vai, Ceará. Depois vai, Binadinho. Ceará, por favor, não acerta. É que eu sou destro, eu joguei de esquerda só pra... Só pra aquecer. Só pra aquecer. Entendi, entendi. Agora, Binadinho. Vamos lá, Binadinho. Vai lá, Binadinho. Esquecer a bota aqui. Vai, Binad. Vai, Binad. Boa, Binad. Pô, Binad. É difícil. Tu acerta, Binad. Não, eu vou fazer, gente. Agora, Falcão. Vai, Ronaldo. Vai, Falcão. Vamos lá agora. Vai, chegando perto. Ai, ele matou. Aqui de perto, tem que errar. Boa!